Estou fazendo essas maluquices, então eu tive que dar uma pausa gigantesca no mercado porque ela disse que ou eu ia continuar fazendo isso, porque eu ia fazer escondido, por exemplo, de madrugada. Ela ia para a cama e tal, vou ficar vendo TV. Quando eu vi, eu estava na varanda, no gráfico, naquela coisa ruim. Então ela que me deu o choque de realidade falou, ou você vai parar com isso ou eu vou embora, não dá mais. Fala galera do Indicador Enganoso, e aí como é que vocês estão? Eu estou aqui com o Luiz Fernando, o dono daquela página Instagram chamada Scud. Ele passa muitas dicas para a galera. Se eu não me engano, ele tinha uma sala de sinais, amigo do Felipe Rocha. Eu estou usando essa máscara porque eu estou bonito demais, não quero que vocês desmaiem. E a gente vai ter um bate-papo com o nosso amigo Luiz, beleza? Para a gente poder conhecer um pouco da história dele, como ele chegou à consistência. O Luiz é um cara que está tirando pouco mais, pouco menos de mil reais quase todo dia, beleza? Tirando stop, é um cara que preza muito pela disciplina, pelo gerenciamento. Eu me lembro do Luiz Fernando, várias vezes ele chegou a dizer, tomei um stop muito alto, vou parar dois dias. Ou seja, gerenciamento é acima de tudo, de qualquer coisa. Então a gente vai começar a bater um papo com ele. E aí como é que tu está, Luiz Fernando? Tudo bem com tu, cara? Beleza, Fábio. Obrigado aí pela oportunidade, por aqui tudo bem. Nos adaptando aí à chegada da nova neném, né? A gente tem um pequeno furacão aí de dois anos e agora chegou com 17 dias aí a Lia. Então a gente está se adaptando a essa nova rotina, mas graças a Deus tudo bem. Obrigado pela oportunidade aí que a gente possa abrir muitas mentes aí dessa live. Chegou em casa a última? Ah, já chegou, já está em casa, lá embaixo está dormindo agora e o furacão está dormindo também, então agora é paz. Falando um pouco sobre o Luiz Fernando, há quanto tempo você opera? Muito interessante essa pergunta. Então, eu opero desde o início de 2019. Eu opero desde o início de 2019. Comecei, acho que, como a maioria, na curiosidade, descobri o mercado de opções binárias no início de 2019. Minha formação não tem nada a ver com essa parte de exatas, de gráfico, nada disso. Eu sou formado em educação física, mas sempre trabalhei com reabilitação de pessoas com deficiência através do esporte. Então, nunca foi a minha área, nunca pensei em hoje estar trabalhando com isso. Então, foi em 2019 que eu comecei. E qual foi o teu primeiro contato com o mercado financeiro? Tipo, você olhou na TV, no PC ou em algum anúncio o mercado financeiro? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa preocupada com a minha gestão financeira de uma maneira geral, da minha família, enfim. Mas nunca tinha visto o mercado financeiro dessa forma. Para mim, o mercado financeiro era aquela coisa mais voltada para fazer economias, para fazer uma gestão boa em casa da renda familiar. Nunca nessa parte de ações, enfim. Do mercado propriamente dito. Então, a minha visão mesmo começou, acho que como a maioria. Renda extra, a gente procura uma renda extra e tal. Aí logo aparece aquele monte de vendedores de ilusões e a gente acha que vai ficar rico do dia para a noite. Então, eu, como a grande maioria, comecei a ter contato com o mercado dessa forma, com os vendedores de sonhos. Então, você começou em 2019, conheceu o mercado, conheceu os gráficos. E quando você começou a, entre aspas, deixar claro que você estava se interessando nisso, qual foi a reação dos teus pais, da tua família, da tua esposa, dos teus amigos? É, na verdade, inicialmente eu encarei como uma renda extra, né? Que, na verdade, era uma renda extra ao contrário, né? Porque você perdia a renda que você tinha. Então, era uma renda extra inversa. E aquela confusão, né? Eu tomei muita porrada no início, assim, posso falar com muita tranquilidade. Os amigos que tiveram comigo desde o início sabem disso. O papo de me endividar mesmo, ter que pedir empréstimo, né? E quase terminar o casamento porque você entra numa bola de neve, né? E enquanto você não percebe que o seu emocional nunca vai poder estar na frente, Como assim não estar na frente, né? Você nunca vai poder deixar com que ele te prejudique, né? E que o controle é seu. Mas é muito difícil. E no início foi assim. Eu comecei perdendo muito dinheiro, achando que ia ganhar. Ganhava uma semana, devolvia tudo na outra e devolvia mais um pouco. Até entrar numa espiral aí, numa bola de neve que parecia que não ia ter fim. Foi muito difícil. E foi aí que eu... Pode falar, pode falar disso. Não, e aí... O mercado financeiro, no começo, ele se tornou como tipo um vício. Um pesadelo. Um pesadelo. Pra mim foi um pesadelo, realmente. Pra mim, pra minha família. No início foi muito, muito difícil mesmo. A gente... Eu, né? Sou responsável por isso. A gente tem que ter a autorresponsabilidade muito bem clara, né? De saber que a responsabilidade é nossa. E foi minha, né? Eu praticamente afundei a minha família. Tive que pedir dois empréstimos aí pra pagar. Porque fazia aquelas operações de perder dois mil. E a live botava no cartão de crédito cinco mil. E fazia uma entrada de um minuto pra tentar recuperar tudo. Sem nem ver o que tava acontecendo no gráfico. E quando eu via, já tinha perdido os dois mais os cinco. Sendo que o salário na empresa que eu trabalhava era de seis e quinhentos por mês. Então, eu entrei numa bola de neve violenta mesmo. E, enfim. E foi muito porrada no início, né? Foi muito difícil. Então, você chegou próximo a quase terminar teu casamento? Sim, sim, sim. Foi... Inclusive, se não fosse por ela... Eu tenho muita gratidão de tê-la ao meu lado, né? Porque ela que me tirou. Eu falo que ela que me tirou desse buraco. Porque se não fosse a dor e a prensa, o choque de realidade que ela me deu. Né? Na ocasião, a gente tinha... É... Ela tava... Ela não tinha nem... Não tinha descoberto ainda que tava grávida. Ou já tinha. Bernardo nasceu em 6 de dezembro de 2019. Então, ela já tava grávida. E eu fazendo essas maluquices, né? Então, eu tive que dar uma pausa gigantesca no mercado. Porque ela disse que ou eu ia continuar fazendo isso. Porque eu ia fazer escondido, por exemplo. De madrugada. Né? Ela ia pra cama e tal. Ah, vou ficar vendo TV. Quando eu vi, eu tava na varanda, no gráfico. É... Naquela coisa ruim, né? Então, ela que me deu o choque de realidade. Falou, ou você vai parar com isso ou eu vou embora. Não dá mais. Isso aconteceu comigo. E eu agradeço muito a Deus por ter ela na minha vida. Porque se não fosse essa pausa, esse choque de realidade. Talvez eu não conseguiria retornar da forma como eu retornei. Então, a tua esposa foi tipo uma virada de chave, no sentido de você ou se orienta ou acabou tudo. Sim, sim. Com certeza. Com certeza. Ela foi o meu braço de apoio ali. Que me tirou daquele... Você fica cego, né, Fábio? Você fica cego. Então, eu passei por esse momento de cegueira. De não conseguir ver nada à minha volta. E só queria ou recuperar ou fazer mais dinheiro. Só que esse fazer mais dinheiro, pra quem não tem o controle emocional ali, pra quem não tem o controle operacional, é uma ilusão. É uma ilusão. Porque você faz um dinheiro, você alimenta seu ego como se aquilo fosse te trazer mais e mais. E quando você vê, você tá perdendo mais e mais, entendeu? E você não aceita. Então, foi isso. O início foi muito puxado, muito difícil. E qual foi a reação dos teus pais? Os teus pais falaram o que pra tu? Então, na verdade, meus pais, assim, eu tive que esconder muito deles, né? Eu hoje moro em São Paulo, mas a minha família toda é do Rio de Janeiro. Então, eles achavam que tava tudo bem, assim. Que tava tudo certo com o meu trabalho. Que tava tudo certo, enfim. Se bobear, nem sabiam essas questões das operações. Eles sabiam porque, às vezes, a Carol, que é minha esposa, comentava alguma coisa. Mas não sabiam do buraco que a gente tava, né? E após toda essa confusão da tua esposa, que dá um, entre aspas, ultimátum, quando foi a tua virada de chave que você começou a colocar a cabeça no lugar certo? Então, a minha virada de chave veio em algumas etapas, assim. A primeira dela foi reconhecer, né? E ter aquele sentimento de arrependimento daquela pessoa que eu tinha me tornado na frente daquilo que era uma coisa nova, mas que tava prejudicando a minha vida de uma forma geral, que era o gráfico, né? E eu comecei a pesquisar pessoas sérias e encontrei o Felipe. Felipe Rocha, né? Foi o meu primeiro mentor. Eu participei da primeira imersão dele. Que foi aqui em São Paulo, inclusive. E na época, como ele sempre fala, o mercado é cíclico. Então, o Felipe tinha uma forma de operar completamente diferente do que ele opera hoje. Ele operava em tempo gráfico de M1. Eram coisas muito mais voltadas pra probabilidade. Mas, sobretudo, uma coisa que nunca mudou foi o caráter dele. A forma dele te mostrar que não era fácil. Te mostrar que o passado da vida dele, o que ele tinha se tornado. Então, isso, o Felipe sempre teve com ele. Independentemente das mudanças operacionais, né? Que são ciclos que ele foi se adaptando. O caráter dele fez com que eu me espelhasse. Falar, cara, se ele conseguiu. E a gente tem praticamente a mesma idade. Então, se ele conseguiu. Se ele já passou por isso. E se ele dá força pra que a gente consiga. E ele, pessoalmente, é uma pessoa maravilhosa. Você conhecendo o Felipe, você vê que é um cara que te espelha. Isso que ele mostra nas redes sociais hoje. É ele mesmo. Ele é assim, sabe? Sempre te jogando pra cima. Sempre... Enfim. Então, eu fiz a primeira imersão dele. E aí, a pessoa, o Felipe e o Rodrigo, que trabalhava com ele, chamaram muita atenção pela forma de ser, pelos desafios que tinham passado e tinham conseguido. E por sempre deixar claro que nós éramos responsáveis por aquilo que nós estávamos vivendo, de certa maneira. E que só a gente ia conseguir mudar aquilo. Então, essa foi a minha primeira grande mudança. De conhecer o mercado da forma verdadeira. De uma pessoa íntegra, que teve sucesso e que trouxe a gente junto. Não só eu, mas outras pessoas que fizeram cultos com ele também. Então, essa foi a primeira grande virada pra mim. Foi ter conhecido o Felipe e ter feito a imersão dele aqui em São Paulo. Então, a virada de chave... Uma das viradas de chave na tua vida foi o Felipe Rocha. Colocar na tua mente, na tua cabeça, pelo menos, o que é o mercado financeiro. A verdadeira perspectiva do mercado financeiro. E sobre o operacional. Quem pode se dizer que foi o teu mentor no sentido operacional? Sem dúvida, o Thiago Goetem, do Alas Trader. Ele foi a segunda grande virada. Porque quando você... O mercado é tão sujo. Você vê tanta coisa ruim no mercado. E aí, de repente, eu me deparei com o Felipe. Que era uma pessoa maravilhosa. E com o Thiago, que é tão maravilhoso quanto. Entendeu? São duas pessoas maravilhosas. E o meu operacional se encaixou. Eu tive mais facilidade de entender a forma como o Thiago passava o operacional dele. Uma coisa simples. Mostrando que o simples funciona. Mas, sobretudo, trazia algo muito além do gráfico. A questão de energia, de você se conectar com você mesmo. De você atrair energias boas para você. De você criar um ritual de operação que fosse levar aquilo ali como uma coisa séria. Uma coisa que dependia de você, sim. Mas, quanto mais assertivo você fosse nas questões extra gráfico, melhor você sairia na frente do gráfico. Então, a partir do momento que eu entendi isso, que o simples funciona. E que quanto mais eu focasse em uma coisa só e me tornasse especialista naquilo, eu conseguiria sair do zero a zero. E foi aí que eu comecei a lucrar. A partir da mentoria que eu fiz com ele. E com o Léo, do Mente do Trader também. Que era um trabalho voltado só para a mentalidade. Eles fizeram juntos um trabalho. E eu participei dessa mentoria deles. E aí, para mim, foi a grande virada. Então, hoje eu falo que eu sigo exatamente o meu plano e eu não abro mão dele de jeito nenhum. Porque o que acontece é, hoje a gente tem, como eu falei, o mercado é cíclico. Então, a gente tem a grande mania de, quando você entra num ciclo ruim, você abandona tudo aquilo que você estava fazendo para pegar o ciclo do vizinho. Você olha lá na internet, no Instagram, tem alguém arrebentando, batendo meta, e você está há dois dias estopando. Aí você sai daquilo que você estava fazendo e vai querer saber o que o vizinho está fazendo. Nessa hora, o seu ciclo bom chega e você saiu dele e está pegando o ciclo ruim do vizinho. Então, vira um ping-pong que não tem fim. Você nunca vai conseguir ter uma consistência se você ficar pulando de grama em grama. Porque a grama verde do vizinho é sempre mais bonita que a nossa. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu nunca mais saí do meu plano. E aí, quando eu digo plano, eu digo meu plano operacional. Que eu falo que eu tenho a minha caixinha de ferramentas ali com só aquilo que eu faço. Então, eu fico procurando aquilo. Se outras coisas acontecem à minha volta, não me interessa. Se não acontece exatamente aquilo que eu quero que o gráfico faça, eu não faço a minha operação. Em termos de gerenciamento, enfim, um plano bem formulado é aquele que você sabe que quando você sentar no gráfico, você vai esperar que alguma coisa aconteça para você reagir ao gráfico e não agir. Eu sempre falo com os meus alunos, com as pessoas que estão do meu lado, que a gente reage ao gráfico. A gente espera um padrão para reagir. E não fica agindo, inventando entrada, inventando o que fazer no gráfico. Claro, claro. Então, o Thiago Goetem foi a minha maior virada de chave. Porque hoje eu opero a mesma coisa que ele opera. E é muito bom de ver, porque ele faz todas as manhãs a live no mercado e depois posta as operações dele. E a gente se fala no Instagram sempre, porque muitas vezes a gente pega as mesmas entradas. E isso é muito bom de você ver que deu certo, entendeu? Que você saiu daquilo ali e conseguiu estabelecer uma coisa que funcionasse. Óbvio, adaptei a minha forma de operar, que somos pessoas diferentes, temos bagagens diferentes. Mas o básico do meu operacional veio da mentoria do Thiago Goetem. Então, hoje em dia, a tua principal fonte de renda se tornou subbinária. Sim, a minha principal fonte de renda. E aí o que aconteceu na minha vida? Teve esse momento todo, que eu vivi ruim, ali para o meio de 2019. Mas para o final, eu conheci o Felipe, voltei para o mercado. E comecei devagarzinho de novo a fazer um resultado aqui, outro ali, etc. E parecia até uma preparação. Porque quando veio a pandemia, no ano seguinte, em 2020, as coisas ficaram meio turbulentas no meu trabalho. E eu senti que eu ia ser desligado do meu trabalho. E aí eu passei 2020 estudando muito, muito. Virando madrugada e estudando gráfico. Enfim, me dedicando muito, porque eu sabia que quando aquilo acontecesse, eu sendo educador físico, com um trabalho muito específico, de esporte para pessoas com deficiência, trabalhando no Comitê Paralímpico Brasileiro que eu trabalhava. Se eu saísse dali, ia ser muito difícil me recolocar. Então, eu me dediquei muito em 2020. Foi um ano, para mim, de muito estudo e aprendizado. E em 2021, eu perdi. No início do ano, o meu emprego aconteceu. Mas eu já estava preparado. Porque no meio de 2020, logo depois da mentoria do Thiago, eu já comecei a ter resultado. Já comecei a entender o que acontecia. E quando eu fui desligado no início de 2021, eu já estava pronto para viver do mercado. Então, eu comecei a viver de opções binárias. Já conseguia fazer, como eu falei, meu salário não era grande coisa. Era R$6.500,00 por aí. E eu conseguia fazer já, todo mês, mais do que aquilo. Já conseguia fazer, às vezes, em duas semanas, mais do que aquilo. Então, isso é possível. Se eu conseguir seguir assim, é possível. E comecei a viver do mercado. E aí, um mercado de opções binárias é um mercado de entrada. Depois, eu conheci o mercado da B3. E aí, comecei a operar. Como eu olhava muito o gráfico o dia inteiro, a análise gráfica passa a ser a mesma. Por mais que tenha um setup diferente, você ter uma análise gráfica boa, consistente, uma análise gráfica bem trabalhada na sua cabeça, vai te ajudar em todos os mercados. Porque ela é a mesma. O price action é o mesmo para todos os gráficos. Então, eu comecei a operar na B3, enfim. E aí, foi uma coisa de viver só do mercado, entendeu? Top, top. Muito bom, cara. Então, hoje em dia, você olha para trás e você pensa o quê? Em tudo aquilo que você passou. Eu penso que... Você fica pensando no Luiz Fernando de 2019, que quase perdeu a esposa. Eu tenho muita gratidão pelo que eu passei, porque me preparou muito para quem eu me tornei hoje. Mas eu penso que o mercado precisa de... Eu até fico emocionado para falar, porque o mercado precisa de mais Felipes, mais Thiagos, mais Fernandos, Lauritos, mais Fábios, entendeu? Mais pessoas que, se eu tivesse encontrado lá no início uma pessoa como eu sou hoje, por exemplo, e aí não é querendo falar de mim, mas as pessoas que estão do meu lado, na minha página, sabem disso. Qualquer hora que a pessoa vem falar comigo e vem perguntar alguma coisa, eu paro para responder, porque eu lembro de mim lá do passado, que eu ficava batendo cabeça e perdendo dinheiro. Eu confio. Tem que ter alguém que fosse uma inspiração de verdade. Porque você compra um curso aqui, daqui a pouco não é nada daquilo, compra o outro, daqui a pouco não é nada daquilo, e você, hoje em dia, eu olho para trás e vejo isso. Eu tenho muita gratidão e orgulho de quem eu me tornei para poder ajudar outras pessoas, assim como o Felipe continua ajudando, assim como o Thiago continua ajudando, e muitos outros, você, o Jay, enfim, todos os outros que estão no mercado para ajudar as pessoas e tirar um pouco esse lado negro da coisa, entendeu? Eu tenho gratidão pelo que eu passei, porque me calejou para o que eu sou hoje. Muito bom, cara, muito bom. Então, falando com o Luiz Fernando, é um cara que é muito humilde, muito simples, ganhava um salário bom, mas hoje em dia ganha duas, três vezes aquilo que ganhava de dentro de casa, clicando no mouse. Mas isso aconteceu após anos e anos de estudo. Então, não é fácil, mas é possível, né? Porque eu acredito que, no caso você, não seja nem um ET, você é só um cara esforçado que fez com que isso pudesse acontecer. Então, isso daqui pode, pode não, é inspiração para outras pessoas, cara, porque tem muitas pessoas que estão prestes a perder esposas, filhos, casas, carros, atrás de uma promessa de opções binárias, que você pode ficar rico do dia para a noite. E não é bem assim, cara, não é bem assim que funcionam as coisas. Então, esse exemplo aqui, o teu, no caso, pode ajudar muitas pessoas a perseverar, mas do jeito certo, persistir do jeito certo. Isso até é uma mensagem para deixar para as pessoas, né? Que desistir nunca pode ser uma opção para você. saber, sabe? Eu acho que quando a gente desiste, a gente abre mão daquilo que daqui a um tempo a gente está chegando a alcançar. Então, assim, não pense em desistir, sabe? Se eu tivesse pensado em desistir lá atrás, eu nem sei como é que estaria a minha vida hoje, né? Porque logo depois que eu fui desligado da minha empresa, minha esposa ainda descobriu que estava grátis do nosso segundo filho. Então, era isso ou era isso, né? E ela que lá atrás me fez dar uma pausa, hoje está do meu lado e sabe o quanto a gente apanhou para estar aqui. E, assim, tenha alguém do seu lado que você confie, né? Eu tenho os meus amigos lá de trás que estavam desde a época que a gente apanhava junto, hoje estão junto comigo, né? Continuam junto comigo. Então, assim, tenha alguém em quem confiar para você dividir as suas angústias, seja amigo, seja sua esposa, divida, sabe? Não guarda para você até a bola de neve explodir, até você não ter mais para onde ir, não ter mais o que fazer, né? A gente sabe que o mercado, ele mexe com os nossos sentimentos que, às vezes, a gente nem sabia que a gente tinha tão aflorado. Então, a gente precisa trabalhar isso, sabe? E sigam o plano de vocês, né? Eu sempre falo isso para o Fábio e para outras pessoas. Ah, mas a pessoa não acredita que vai dar certo. Ah, fulano não acredita que vai dar certo. Ah, minha família não acredita que vai dar certo. Se tem uma coisa que não há argumento, é resultado. E isso só depende de você. A partir do momento que o seu resultado aparece, ninguém tem mais nada para falar. Acabou. Entendeu? E isso só depende de você. Então, assim, não desista, siga um plano direitinho, foque em uma coisa só, foque em ser especialistas em uma coisa só. Isso não sou eu que estou falando, mas tem vários outros bons traders que falam isso, que são especialistas em uma única coisa. Não tem por que você aprender tudo de tudo e querer fazer tudo de tudo na frente do gráfico. Então, é isso. A mensagem que eu deixo é não desista, siga seu plano e vamos nessa. Cara, muito obrigado. Tenho certeza que muitas pessoas vão ficar felizes com todo o documento, com toda a determinação e tenho certeza que vai agregar bastante. Cara, maravilha. Sucesso, viu? Se cuide. Obrigado.